Olha, preste atenção nestas imagens que nós vamos mostrar agora. Toda vez que tem feriado prolongado em Cuiabá, é um Deus do Zacuda. O pessoal parece que baixa o demônio no corpo e sai correndo a 300 por hora aí. 300 não, né? Vamos botar 100 por hora que já está acima da média na Miguel Stil, que é uma via para andar 60. Aí o que aconteceu? Um carro bateu no outro, capotou e dois ocupantes de uma motocicleta acabaram se ferindo. Agora acredite, o motorista desse carro não teve nada, né? E do outro, são dois carros e uma moto. Vamos ver na reportagem da Semi Amauade que foi lá, isso em cima do viaduto da Miguel Stil, embaixo aqui é a Avenida do CPA. Olha onde aconteceu o acidente. Vamos lá, Semi. O acidente aconteceu no trecho da Avenida Miguel Stil, onde fica o viaduto, então, próximo à Polícia Federal. Aqui envolveu, então, três veículos, dois carros e uma moto. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender essa situação e, a princípio, se tratava de vítimas presas às ferragens em decorrência de um acidente de trânsito. Ao chegar no local, nós nos deparamos aí com dois veículos que se envolveram no acidente. As vítimas não estavam presas às ferragens. Houve essa situação em que um dos veículos... ...eveu duas veículos ao solo no local, que estavam necessitando de atendimento. As equipes do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento juntamente com a equipe do SAMU, que fizeram o transporte das vítimas para a unidade hospitalar. E, por estar num local que era de grande movimentação de trânsito... ...desdeis no local, fazia... ...de mais acidentes, né? É a... ...e causa somente a pericônia... ...apontar, mas, graças a Deus, nessa situação dos malos que poderiam acontecer... ...do menor... ...seu... ...desdeis no momento... ...é... ...leve... Tenente, essas duas pessoas que estavam ao solo, são ocupantes da moto? Essas duas vítimas estavam ocupando a motocicleta, né? Geralmente estão mais expostos, mais vulneráveis a sofrer lesões. O senhor se lembra onde que elas machucaram? Eram uns... ...e ações nos membros inferiores e superiores... ...e somente no hospital para verificar se houve mais lesões mais graves, né? Mas, a princípio, estavam conscientes, orientadas... ...e receberam atendimento rápido aí, isso que foi o mais importante. Agora, Tenente, esse trecho aqui, ele... ...porque ele é bastante perigoso, porque, inclusive, já teve atropelamento fatal... ...bem próximo a um supermercado, inclusive uma faixa de pedestre ali. Qual que é a orientação para os motoristas nesse sentido? A orientação que o Corpo de Bombeiros faz é que... ...tenha atenção ao dirigente de trânsito, nós estamos nesse feriado prolongado, então... ...existe essa possibilidade da ingestão de bebidas alcoólicas... ...então é nunca fazer ingestão de bebidas alcoólicas... ...e dirigir com prudência, dentro dos limites de velocidade do trânsito... ...obedecer as regras do trânsito, a fim de evitar qualquer acidente dessa natureza. Porque, infelizmente, o carro não deixa de ser uma... ...e a vítima não pode ser fatal, né? É, nós sabemos que, para dirigir, é necessário ter responsabilidade... ...vindo em vida todos os casos de acidentes que podem acontecer na condução de qualquer veículo. Ok, Tenente, muito obrigada pelas suas informações aqui conosco. Então, estamos aqui, Cadeia Neles, registrando esse acidente que envolveu três veículos... ...dois carros e uma motocicleta. Com imagens de Newton de Oliveira e apoio técnico... ...semi-amauade para o Cadeia Neles. A Cadeia Neles Obrigado.